Fala galera, bom dia, Leonardo Rade e hoje eu vou levar vocês pra conhecer uma praia que ela é um santuário marinho, isso mesmo, lá a prática de mergulho é muito frequente tem uma escola de mergulho que eu vou mostrar pra vocês em frente a ela é uma praia muito bonita, com muita vida marinha, lá tem cavalo marinho, tem estrela do mar, tem muitas tartarugas peixes então nem se falam, beleza? Então acompanha aí pra saber qual praia é essa que hoje eu vou apresentar a vocês, bora lá? Ah, e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e se gostar, deixar aquele like agora sim, bora! E aí 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 Bom gente, cheguei aqui no lugar E aí 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 um parquinho para crianças, então se você tiver uma criança, aqui tem balanço, tem escorregador, tem uma área mais tranquila, isso aqui é um deckzinho que tem aqui na praia, ali é o pier, logo a gente vai estar ali nele para mostrar para vocês também, e essa aqui é a praia, aqui onde estão essas cadeiras ficam localizados um restaurante, e onde estão aqueles barcos fica localizado outro restaurante, olha a água hoje está clarinha, muito legal, e ali tem uma igreja também, a capela, essa praia aqui é uma praia bem tranquila, ela é muito boa para mergulho, vou mostrar aqui a loja de mergulho também para vocês, bom gente, ali é a escola de mergulho, desse lado, e desse outro lado aqui é a pousada e o hotel Gato Preto, tá, aqui é os pontos de ônibus da ilha, tá, a gente está no portinho, número 12, e vai até o Veloso, que é o ponto final, aqui tem os telefones úteis e os mapinhas da ilha. Bom, essa aqui é a praia, ali é o deckzinho que a gente começou o vídeo, aqui tem uma rampinha para cadeirantes de acessibilidade, e ó, é uma praia bem bonita, uma praia aí com seus 150 metros de extensão, tem a costeira, ó, ali é o parquinho, a igreja, e vamos lá para o pier. Olha, esse aqui é o caminho que a gente faz para o pier, tá, vocês, é bem fácil de identificar, tem uma árvore bem grande, a água hoje está bem clarinha, gente, olha isso aqui, tá muito bonito, bom gente, esse daqui é o pier, talvez tenha um pouquinho de vento aí, que está ventando bem pouquinho, mas aqui é o pier do portinho, tem as luminárias, para lá fica a ilha das cabras, que eu ainda vou postar vídeo, e aqui é a nossa praia do portinho, olhem essa água, como ela está bonita hoje, a cruzada da Natalina para eu ver, aquela ali é a praia, o deck lá do outro lado, a Bahia, e em sequência a Praia da Feiticeira, que eu vou estar trazendo aí também num próximo vídeo, então fiquem ligados no canal, e acompanhem sempre para conhecer todas as praias. Olha que água, como ela está clarinha hoje, gente, está muito bonito, aquilo ali é uma pedra que tem, que a galera do mergulho vai lá, uma pedra bem bacana, tem bastante peixe lá, então essa aqui é a praia do portinho, uma praia muito bonita, com bastante pedra, é uma praia caída, mas que vale a pena vocês conhecerem, principalmente quem quiser fazer mergulho, tem muita vida aqui, aqui é um santuário marinho, é preservado, aqui é proibido a pesca, mas mesmo assim ainda tem gente que pesca aqui nesse lugar, então é isso aí. Bom gente, espero que vocês tenham gostado, deixem o like aí, não se esqueçam, quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal, podem comentar qual praia vocês querem conhecer, que eu vou estar levando vocês, beleza? Essa aqui é a nossa terceira praia, desde que eu comecei, que eu retomei o canal, e é isso aí, essa praia linda aqui, maravilhosa, muito boa para mergulho, eu mergulho aqui, quem quiser ver algumas fotos, tem lá no Instagram, Hadidiver, vou estar colocando aqui embaixo pra vocês, e é isso aí, espero que tenham gostado, valeu!